Eu fiz o registro também de uma audiência pública que realizamos hoje pela manhã. Eu fiz o registro na abertura dos trabalhos com a presença do deputado Edgar Preto, filho do meu inesquecível amigo, já falecido, Adão Preto, que foi também deputado federal. Tivemos uma jornada muito bonita junto. Hoje ele está lá nas pradarias do céu. Mas o Edgar Preto coordena a frente estadual em defesa do direito das mulheres. Ou seja, na verdade, é a frente parlamentar dos homens contra a violência às mulheres. É um belo do movimento, inédito a nível estadual e, segundo me informaram hoje, a nível internacional. Meus parabéns a toda a equipe do gabinete do Edgar Preto, que disse, por exemplo, que a coisa do Rio Grande, guri, guri de verdade, não bate em guria. Diz ele aqui que, infelizmente, a cada dois minutos, cinco mulheres sofrem algum tipo de violência no Brasil. À maioria das vezes, o agressor é o marido, companheiro ou namorado, que tem ciúme ou não aceita a separação. Eu dizia lá hoje pela manhã, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. A separação é legal, é constitucional, é lei, é o divórcio. Agora, o respeito é bom. E homem que é homem não bate, não. Homem que é homem não deve ser covarde. E homem que bate mulher não é homem e é covarde. Por isso que enfatizo aqui essa bela iniciativa que lançamos hoje, e assumi a responsabilidade aqui no Senado, deputado Marcon assumiu na Câmara, lançamos a Frente Parlamentar dos Homens pelo fim da violência contra a mulher. Educar meninos e meninas para uma sociedade sem violência é uma tarefa para todos, disse o deputado. No Rio Grande do Sul já foram criados cinco frentes parlamentares municipais. É fundamental a participação de todos, de todos. E aqui, claro, a participação de vereadores, de prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, deputados federais, governadores. E eles levarão também essa proposta ao Executivo. Fim, meus cumprimentos, meu parceiro, meu amigo, Edgar Preto. Essa tua trajetória contra a violência é exemplar. E que bom que eu sou teu parceiro nessa caminhada. Foi uma das mais belas audiências públicas que eu tive a alegria de presidir, com a presença lá da senadora Ana Rita, senador Cristóvão, deputado Pimenta, também se fez presente. Enfim, foi um grande momento. E saímos dali com a seguinte carta, que eu passo a lei nesse momento aqui na tribuna. Carta dos Homens Parlamentares pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Nós, parlamentares, senadores, deputados federais, estaduais e vereadores, reunidos em Brasília em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e legislação participativa do Senado Federal, discutindo a contribuição da Frente Parlamentar dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres, na sensibilização do público masculino para o enfrentamento à violência doméstica e familiar. Expressamos nossa preocupação com os altos índices de violência contra as mulheres em nosso país. Reconhecemos os avanços do Governo Federal nesta área, como a criação da Secretaria de Política para as Mulheres, as ações do Pacto Nacional para o Enfrentamento à Violência contra a Mulher, a Central Telefônica 180 de Atendimento à Mulher, o Programa Mulher Viver Sem Violência, a campanha Compromissos e Atitude, o Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, entre outras medidas. Reconhecemos a força da Lei Maria da Penha, mas, infelizmente, a violência continua. Nós nos unimos às mulheres para reivindicar a ampliação da rede de atendimento, assegurando as delegacias especializadas, a ampliação dos núcleos especializados, nas defensorias públicas, a instalação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, a criação de mais centros de referência e casas de abrigo, além da criação de centros de reeducação de agressores ainda existentes como política pública em nosso país. Entendemos como estratégica a inclusão dos conteúdos escolares e do tema dos direitos humanos, enfocando a questão de gênero, de forma a questionar os padrões culturais e construir entre as novas gerações uma nova cultura baseada no respeito à não-violência. É isso que queremos. Por isso, firmamos um compromisso pela vida das mulheres brasileiras, constituindo aqui no Senado e na Câmara o Movimento Nacional de Homens Parlamentares pelo fim da violência contra as mulheres, nos comprometendo, assim, a adotar posturas de respeito às mulheres, de apoio, um apoio permanente a todas as lutas que venham no sentido de combater todo tipo de violência, mas principalmente em relação às mulheres. combater atitudes machistas, contribuir para a colocação de recursos orçamentares para a implementação de políticas públicas para as mulheres e ampliar o número de frentes parlamentares dos homens pelo fim da violência contra as mulheres, em todos os níveis, constituindo-se assim numa rede articulada, unida com o objetivo de auxiliar na eliminação de qualquer tipo de violência, qualquer típico, no caso aqui, de gênero em nosso país. Assinam a presente carta deputado estadual Ledegar Preto, que é o autor da ideia, coordenador da Frente dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado estadual Padre Pedro Baldecega, coordenador da Frente Parlamentar dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres da Assembleia do Estado de Santa Catarina, vereador-tenente Bruno, coordenador da Frente Parlamentar dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres, lá de Pelota, Rio Grande do Sul, este senador, em nome do Senado da República, e ainda assim, deputado federal Marcon, senador Gustavo Mbuarque, e aqui, secretários, vereadores, que estiveram presentes aqui, nessa audiência, como o vereador-tenente Bruno, já falei, a senadora Ana Rita, e outros que participaram da mesa nos debates. Enfim, violência contra as mulheres, não, cartão vermelho para todo aquele que agride a nossa população, principalmente, senador Magno Malta, Vossa Excelência, que é um, alguém que tem defendido sempre essa questão da não violência, visitei lá na sua cidade, a clínica que Vossa Excelência sustenta na recuperação de drogados, e esse depoimento eu tenho que dar aqui. Me concede uma parte, senador? Senador Jaime Campos, também, como governador, sempre teve uma postura muito clara de combate a todo tipo de violência.